Quando você tem medo de lidar com um recém-nascido, é perfeitamente normal. Eu também tinha. E eu acho saudável ter medo. Pior é quem não tem medo. Pior. Quem fala assim, ah, recém-nascido só dorme, deve ser muito fácil. Tiro de letra. O medo, ele não pode te paralisar. O medo, ele é um alerta, ele é pra você ficar alerta, né? Ele é uma coisa que vai te deixar em prontidão pra você estar atenta e pra você ir atrás, aprender. Então, é normal ter medo. É perfeitamente normal e perfeitamente saudável. Vai, né? Faça. Mas com cautela. Um passinho de cada vez. Não é fácil mesmo. Mas você tem que entender sobre bebês. E quando a gente sabe, quando a gente aprende, a gente tem o quê? Confiança. E a gente passa essa confiança pra quem? Pra mãe, pro pai e por tabela pro bebê. Então, a chave de não ter medo pra lidar com o recém-nascido é ter a confiança em você, mas nesse sentido que eu falei. De aprendizado. De ter esse aprendizado antes. Não dá pra sentar lá no pedestal e falar, ah, é fácil. Com aquela... com orgulho. Não dá, gente. A gente tem que ser humilde e saber que tem que ir lá aprender. Porque, de fato, ser mãe não te credencia a trabalhar com recém-nascidos. Que é quase a mesma coisa que você dizer assim, ah, eu sou mãe, então eu posso ser enfermeira de recém-nascido. Não, você vai estudar pra ser enfermeira. Mesma coisa, você vai estudar pra ser fotógrafo. Se você vai começar com o bebê de recém-nascido, começa com poses simples. Não cobre pelo seu trabalho, você tá praticando, você tá fazendo o portfólio. Isso vai fazer você se sentir mais tranquila, menos cobrança, menos exigência. Não desistam. Se é sua paixão, se é seu sonho, se é aquilo que teu coração tá falando, vai atrás. Não desista. Vai atrás com segurança. Tá bom?